Ai meu Deus! Tá vindo? Tá vindo, tá vindo, tá vindo! Bom dia minha filha! Hoje é o dia que eu vou pra Moralha da China de novo Tô muito feliz, depois de 4 ou 5 anos que eu fui pela primeira vez Tô visitando de novo esse lugar incrível Que pra mim foi um dos mais lindos que eu já visitei Na vida real, oficial Eu tô indo pra parte de Montianyu Bota aqui como eu te escrevi Daqui, de Pequim São mais ou menos umas 2 horas de ônibus Tô indo pra um tour Vou mostrar tudinho pra vocês Tô muito animada, a gente revivendo esse canal! Ó, esse aqui vai ser o ônibus Que a gente vai viajar Um ônibus bem grande, tá vendo? Mas aqui é o ônibus Todos os pequenos, nós não chamamos Esse menino Olha esse menino Olha esse menino que chegou atrasado Quase perdeu o tour, eu tive que segurar Segurar a porta do ônibus Pra ele chegar Tá preparado? Tô preparado pra trabalhar de novo, né? Vambora, vambora, vambora Chegamos na muralha, vem Olha, o que eu preciso Vai, mas não precisa de nada, você precisa vir, vem Vamos esperar, demoramos uma hora e meia Mais ou menos pra chegar aqui A gente tá, ó, na parte da muralha Montianyu Olha lá E tem algumas maneiras pra você conseguir subir na muralha Vou contar pra vocês como funciona Existem três formas pra você chegar lá em cima Você pode ir a pé Que daqui dessa região demora mais ou menos 40 minutos a 1 hora caminhando Que eu não recomendo Porque você já vai bater muita perninha lá em cima Então não vai ficar economizando dinheiro nisso, gente Você vê? Até aqui Sobe de uma parada confortável Você pode subir de cable car, que é o que a gente vai fazer Ou você pode subir de slide, que é uma outra forminha de subir E pra mais detalhes da forma de subir Acessa aqui, ó, o cardzinho, que lá no blog tem tudo detalhadinho Preço, forma de subir, quanto tempo demora, qual parte da muralha você chega Tudo óbvio Esse aqui já tava... Ele fez uma banana Já tava subindo Eu passei aqui e falei E o Hervor, ela falou assim Banana, 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 banana Eu não quero banana, amor Ele ao invés de ir atrás do guia, não Ele já tava procurando as lojinhas, procurando comida, gente Tá cansado de se perder, não? Ia atrasar o grupo Menso Chega de humilhação Chega Ó, eu quero mostrar pra vocês uma coisa muito interessante Que eu fiquei chocada a primeira vez que eu vim Vocês esperavam que a parte de baixo daqui da muralha ia ser assim Cheio de loja, Burger King, é? Você passa por toda essa civilização aqui Pra poder chegar na muralha lá Muito diferente, né? Então dá pra comer Dá pra comprar com souvenir Só que aqui, gente São os preços mais caros de toda a China Não deixe pra comprar nada nessas lojinhas A gente vai fazer uma doideira, gente Que a gente vai subir com o negocinho de ski Descer de slide E depois subir de novo pra realmente explorar a muralha É uma doideirazinha Porque a gente quer muito descer de slide A gente não tem muito tempo Então não daria pra subir de teleférico Andar tudo que a gente quer andar E descer de slide, sabe? Por isso que a gente vai fazer esse pica-pica Mas acho que vai valer a pena Vai ser maneiro Ó Nós temos três tickets aqui Tá vendo? O do meio é da entrada pra muralha Os outros Cada um serve uma coisa Da primeira vez que eu vim aqui Eu subi este air lift Andei até 20 E andei de volta pra 6 Pra poder descer de slide Mas eu fiquei quase 5 horas na muralha E agora com esse tour A gente não tem tanto tempo Por isso que a gente vai fazer essa doideira Dá pra entender? Olha lá Menso Começamos nem a subir a muralha ainda Ele já tá pra trás desesperado Ó Aqui é a entrada do tour lift E sobe, e sobe, e sobe Nem chegamos na muralha ainda E esse aqui não para de reclamar Se você continuar reclamando A gente não vai chegar Manda, manda pro reclame aqui, vai? Não é nada Pula call Pula call Pula call A gente vai sentar nesses negócinhos aqui, ó Igual o do esqui É, João Ó Vai vir o negócio ali, gente E você senta direito, hein Ó Ai, meu Deus Tá vindo? Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tá na churra, gente Tá na churra, não Tá na churran Não tá na churra, não Tá na churra, não Não tá no churra, não Ah, meu pé Ai Agora vou chegar Um grito daqui Outro grito ali Mas todo mundo se entende A gente só tá vlogando, que mais lindo! Ah, que profissão! É, olha só. A gente tá subindo do bagulho. Nossas perninhas aqui, ó. Cadê as perninhas? E tem um sinal aqui, não fume. Não fume, não fume, não queime essas florestas lindas e preservadas na muralha. Ah, eles saem encapetados, eles fumam o tempo inteiro. Ó, gente, aqui é o slide que a gente vai descer daqui a pouco. Olha, olha aí, olha aí, pessoal! Ó, vai! Já? Ó, moço! Deu tudo certo! Ó a fila que a gente já vai ter que enfrentar pra descer agora no slide. Subiu pra descer, é isso mesmo. Ó, aquele ensino que você vai fazer. Tá vendo? Tem um joystick igual ao de videogame, que você puxa pra frente e pra trás pra poder acelerar ou frear. O carrinho é um joystickzinho que você vai pegar aquilo ali e aí você consegue frear e acelerar, que nem eu falei pra vocês lá em cima, ó. Ó, meu Deus, mas vai todo mundo agarrado um atrás do outro assim? Tu não fica agarrado no meu rabo, não, hein? Tá, 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 tá. Eu tenho certeza que ele vai sair numa velocidade com esse peso. Vai pôr lá na minha raiva. Olha, eu tenho aqui 55 quilos. Eu tenho 70, e aí? Então eu vou na frente. Você tem 70? É, 70 quilos de gostadura. Uhul, uhul! 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 Esperança! 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 Eu vou correr ela! Vem correr! Ó o moço ali, ó Ele tá agarrado Garrado no bunda do Estevam Ele quer de qualquer maneira Muito divertido, cara Descemos aqui o negócio Agora eu não sei se vocês entenderam A gente subiu com o lift Desceu só pra poder descer nesse slide Agora a gente vai real pra muralha Tô indo subir de teleférico E aí agora a gente vai andar por lá pra explorar A gente tem mais ou menos umas 2 horas e meia Pra fazer esse rolê Vamos que vamos Se você não fizer questão de descer do slide Você pode subir e descer do cable car Você vai ter mais tempo pra explorar a muralha E vai sair mais barato Só 120 A gente pagou o dobro Porque a gente pagou por 4 transportes Vamos, vamos vlogar A gente quase ficou pra fora, hein? A gente quase ficou pra fora Quando a gente fez esse rolê de entrar e sair Pra poder fazer o slide A gente quase jogou o ticket de entrada na muralha fora Pra pensar, já tô dentro Eu ia jogar o meu Eu não aguento papel Eu quero o mínimo de papel possível Mas a gente saiu, né? Então assim, a gente tem que entrar de novo Então a gente... Ainda bem que a gente guarda esse papel Só pra fazer esse rolê maluco que nem a gente Isso, senta você lá Eu aqui vou poder equilibrar se quebrou o carro aqui Aqui dá pra entender um pouquinho melhor Tá vendo? Como eu falei, tem várias torres Cada torre tem um numerozinho E dependendo de onde, por onde De forma que você chegar Você chega numa área diferente A gente chegou aqui na 14 com o cable car E aí o trajeto mais bonito é subir até a 20 Então a gente vai fazer esse trajetinho aqui E voltar Que vai dar mais ou menos umas duas horas Que é o exato tempo que a gente tem Então bora! Ó, uma dúvida Se tinha como comprar coisas aqui na muralha Tem? Mas assim, é caro Então traga a sua água Tem um comércio rolando E quanto mais alto você vai chegando Mais caro fica Então traga a sua aguinha Traga o seu lanchinho Não deixa pra comprar aqui não Só numa situação de real necessidade Ah lá, ó 20 água Ele tá entrando na minha frente 20 água aqui, ó Lá embaixo Sabe quanto você paga uma aguinha? 22 2 Então assim, carregue a sua água Faça que nem eu, olha Olha só, gente É isso tudo que a gente vai caminhar agora Ai, meu Deus Tô muito emocionada de estar aqui de novo Vocês não têm ideia Vocês não têm ideia Toda a muralha da China Pra tirar foto Eles querem tirar foto da pedra Ai, chineses Vocês são maravilhosos Deixa eles tirando foto da pedra E vem, vem Vamos subir Vamos subir, gente Ó Os degraus São super altos Não sei se vocês conseguem ter noção, ó Olha, gente É muito importante ir assim, ó Com um tênis bem confortável Porque tem muita escada Essa daqui tá até baixinha Você vai andar muito Então precisa estar confortável Tem gente que tá entregue aqui já Me carrega Gente, eu vim fugindo da Coreia do Norte É real Ai, meu Deus E as perninhas grita, né As perninhas grita Porque é muita escada Sobe, sobe Tem que vir de mochilinha Pra trazer água De repente uma coisinha pra comer Olha que gracinha Isso, linda A pose A pose na muralha Durante dois mil anos Os mongóis e os chineses Disputam, gente Esse território aqui na China E aí, por causa disso Que eles construíram a muralha Pra tentar barrar Que os mongóis entrassem Aqui no território E é exatamente o que acontece No filme da Mulan Lembra, gente? Mulan da Disney Que é que tem os Os vilões tentando entrar na China Que eles são os mongóis Por isso foi construída a muralha Eu fico só imaginando Gente, que coisa louca, né Aquele tempo todo atrás Como que conseguiram construir Um negócio desse tamanho A muralha da China Tem simplesmente 10 mil quilômetros Gente, vocês tem noção Do que é isso? Ela pode ser vestida do espaço E hoje em dia Só sobraram 8 mil quilômetros Só, né Só 8 mil quilômetros Porque o resto acabou sendo destruído Por guerras E por deterior... Deterior... Deteriorização Natural Gente, olha só Esse pôr do sol Que a gente tá pegando Aqui em cima A luxa é perfeita Pra foto Olha isso, gente Esse lugar é muito maravilhoso Ah, meu Deus do céu E com o pôr do sol Com esse outono Tá surreal Eu amei ter vindo à tarde A primeira vez eu vim de manhã A amorela fica bem mais cheia Então, assim Indico muito pegar o torre de meio-dia Que foi o que a gente fez Sem tempo Sem fôlego Desesperada Mas não consigo parar de filmar Isso aqui no pôr do sol, gente É surreal Olha lá O desesperado Falta 20 minutos Pra fechar o último queibucário E óbvio que a gente tá aqui ainda, né? Vai! É isso aí Tchau!